Precisa Me cansei dos teus desenganos Não entendo a tua fala Nossa casa está vazia Hoje a noite é o meu dia Nossa vida virou novela E eu não sou nenhum personagem Que se enquadre em teus delírios Quero andar nas ruas e sente frio No calor Quero estar sozinho Me cansei das tuas mentiras Eu não quero esse dia a dia Não consigo fazer promessas Tenho apenas o que me resta O teu jeito não me abala Não me sinto bem no teu jogo Vou voar mais alto que as nuvens Entender de vez esse meu vazio Te encontrar Pra não ser sozinho Tudo é sempre a mesma coisa O mesmo jeito toda vez Tudo é muito relativo E a distância já nos fez Só um sério e litoral Tchau Tudo é sempre a mesma coisa O mesmo jeito toda vez Tudo é muito relativo E a distância já nos fez E a distância já nos fez Eu não quero esse dia a dia Não consigo fazer promessas Não consigo fazer promessas Não tenho apenas o que me resta O teu jeito não me abala Não me sinto bem no teu jogo Vou voar mais alto que as nuvens Entender de vez esse meu vazio Não consigo te encontrar Pra não ser sozinho Tudo é sempre a mesma coisa O mesmo jeito toda vez Tudo é muito relativo E a distância já nos fez Só um sério e litoral Nosso final é simples Tchau Tudo é sempre a mesma coisa O mesmo jeito toda vez Tudo é muito relativo E a distância já nos fez Só um sério e litoral Nosso final é simples Tchau Nosso final é simples Tchau Nosso final é simples Tchau 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 Valeu Obrigado Obrigado.